Você provavelmente já ouviu falar em Tyler Henry, também conhecido como o médium das celebridades. Ele mantém um programa no canal E! Entertainment Television. Desde 2016, o Hollywood Medium enfrenta todo tipo de crítica, algumas boas e outras nem tanto, né? Quer saber o que os americanos pensam sobre ele? Então já pega aí sua pipoca, colega! Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Tyler Henry nasceu em 13 de janeiro de 1996, na cidade de Hanford, que fica no estado da Califórnia, fica no interior. Aos 10 anos de idade, ele alega ter previsto a morte da avó e daí pra frente já fazia algumas leituras ali para os professores da escola, outros alunos e tal. Aos 16 anos, Tyler se mudou com a família para Los Angeles, terminou o ensino médio, como qualquer outro adolescente de classe média, e se matriculou no curso de enfermagem. Segundo os arquivos que existem na internet, foi nesse período que ele decidiu se dedicar à mediunidade. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a atriz Acaputo, que também levanta muitas suspeitas nos Estados Unidos, e mais uma vez vou deixar bem claro que isso é também, né, além de tudo, uma questão de fé. Eu não sou a melhor pessoa para falar se isso é verdade ou se não é, vou mostrar os fatos e aí você tira suas próprias conclusões. O Tyler apareceu pela primeira vez na TV em 2015, durante um episódio do Keeping Up With The Kardashians, onde supostamente ele teve contato com o pai da Kris Jenner, com o avô das meninas. Desde então, se dedicou a atender celebridades, o que nos leva ao primeiro questionamento. Se nas palestras da Tereza Acaputo já existe a possibilidade de levantar a ficha de alguém, né, se baseando ali nas informações de cadastro, identidade, CPF, etc, levantar informações sobre a vida de uma celebridade é ainda mais fácil, né? Você concorda? Tá tudo no Google. Esse é o primeiro argumento que alguns céticos usam para falar do Tyler. O programa dele, o Hollywood Medium, foi ao ar em 2016 e na primeira temporada foram exibidos apenas 10 episódios, meio que para ver como é que seria a aceitação do público. A grande preocupação do canal, do Entertainment, seriam as comparações com o programa da Tereza Acaputo, que já fazia muito sucesso ali naquela época. O programa dele deu tanta audiência que a partir daquele momento não parou mais. Tanto que a segunda temporada foi ao ar também em 2016. Aproveitando o embalo do programa, ele lançou o primeiro livro intitulado Entre Dois Mundos, Lições do Outro Lado. Em 2018, a revista People fez uma matéria sobre a participação da Latoya Jackson na terceira temporada do programa, onde o Tyler teria conversado com o espírito do Michael Jackson. Segundo o médium, Michael teria dito que alguém da sua confiança o deixou de lado num momento crítico que culminou em sua morte. Em 2016, ele já tinha entrado em uma situação bem controversa. Lá no Hollywood Medium, o Tyler conversou com o ator americano Alan Thicke, que já beirava seus quase 70 anos. Na época, o Tyler falou que algum antepassado do Alan teria morrido de causas relacionadas ao coração e que o espírito estaria ali aconselhando que o Alan não fosse muito teimoso e cuidasse da sua saúde. Coincidência ou não, meses depois, o Alan faleceu vítima de um infarto. Se, por um lado, isso serviu para calar a boca de muita gente, por outro, como a jornalista Susan Gerbic do Skeptical Inquirer, não é tão difícil assim chutar que um homem, já numa idade bem avançada, como a do Alan, poderia ter problemas no coração, que é a principal causa de morte em homens nessa faixa etária lá nos Estados Unidos. O que a Susan quis levantar foi que, quando o programa foi ao ar, a produção fez questão de dizer que o Alan estava completamente cético à leitura do Tyler e que não ter escutado a voz de um vidente acabou aí custando caro. Lembrando que o programa foi ao ar depois do falecimento do ator. Como se todo mundo fosse obrigado a acreditar. Depois dos casos, Alan e Michael Jackson, o Tyler virou uma grande piada entre jornalistas, médicos e até religiosos. O David Gorsky, que é um cirurgião americano, comentou a publicação Science Blogs, abre aspas, A próxima geração de golpistas psíquicos está aqui, liderada por um belo rapaz de vinte e poucos anos que está sendo anunciado como três golpistas psíquicos em um. Primeiro, ele afirma ser um médium, alegando que pode se comunicar com os mortos. Segundo, afirma ser clara e vidente, o que implica que pode prever o futuro. Terceiro, e finalmente, afirma ser um médico intuitivo, definido como tendo a capacidade inata de descrever a causa de uma condição física ou emocional através da percepção ou sentimento da energia de outra pessoa. Pode ser que, enquanto Henry se restringe a fazer leituras de celebridades em seu programa, tudo que ele está fazendo é entretenimento inofensivo. O problema é que já sabemos que ele não está se restringindo a isso. Ele já anuncia leituras particulares em seu próprio site. Ele afirmou que quer ajudar os pais cujos filhos cometeram suicídio. E, sem dúvida, em pouco tempo ele fará isso. É provável que o produtor do seu programa esteja procurando agora por pais enlutados. Alimento para o vampiro do luto para ser mostrado para o entretenimento mórbido das massas. Isso é uma outra questão que levanta muitas dúvidas sobre até onde ele consegue ser sincero. Aqui no Brasil, o espiritismo é mais difundido. Então, sim, por mais que você não acredite, a gente sabe das sessões de cura, dos passes, etc. Mais uma vez, é uma questão de fé. Eu não acredito, mas eu respeito. Agora, imagina a estranheza para um país onde o espiritismo não tem essa visibilidade receber a notícia de que um garoto pode prever acontecimentos e falar sobre doenças. Me espanta esse programa ainda estar no ar. Como o que é passado no programa são, basicamente, entrevistas com celebridades, fica ainda mais complicado chegar numa verdade. Porque no caso da Tereza, a Tereza Caputo, acreditando ou não, ela acaba mudando a vida de muita gente. Se é pura picaretagem, aí é com a própria Tereza de colocar a mão na consciência. Outra alegação que muita gente levanta sobre o Tyler é que as leituras dele são extremamente vagas. Ele já foi convidado por um programa famoso nos Estados Unidos, um programa jornalístico chamado Today Show, para ler alguns objetos que foram fornecidos por um jornalista. Era um objeto de alguém muito próximo a ele. As leituras do Tyler falavam coisas do tipo O dono desse canivete queria ter morrido em casa. Quem que está doente no hospital não quer morrer em casa, né? Vamos ser sinceros aqui. Meio que óbvio. O Tyler também alega que todas as informações que ele traz nas leituras não estão no Google, como já foi acusado algumas vezes. Mas teve uma certa entrevista com a atriz Bella Thorne, que foi da Disney, onde ele trouxe não só uma, mas duas informações que já estão na internet. A primeira foi sobre o acidente que o pai dela sofreu, que resultou no falecimento dele. E a segunda, sobre um presente que o pai teria dado à filha, que era um ursinho de pelúcia. As duas informações, se você fizer uma busca rápida, estão no Google. Talvez não em português, mas em inglês com certeza. No Hollywood Medium, é bem comum dele falar com algumas subcelebridades, ou alguns atores e atrizes que ainda não são tão famosos, deixando claro que ele não sabe muito sobre a vida da pessoa. Mas em algumas entrevistas que ele deu a publicações ou a outros programas, o próprio Tyler alega que ele conhece bem o mundo das celebridades. Até porque ele está 100% imerso dentro dele. Esse tipo de afirmação, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, parece meio confusa para todo mundo. Por outro lado, algumas previsões do Tyler já se concretizaram, como o caso do Alan Tick, o fim do relacionamento da Khloe Kardashian e do Tristan Thompson, e o terceiro filho da Snoopy. A Snoopy é a que fez o Jersey Shore. Na minha humilde e cética opinião, são coisas meio triviais de se prever, de sair por aí se auto-intitulando médium. Vocês concordam? Ou discordam? Eu confesso que, apesar de não acreditar muito na Tereza, dou mais crédito para ela do que para o Tyler. Pode ser por ela ter esse apelo mais popular, de falar com pessoas anônimas. Pode ser. Mas o Tyler, sinceramente, eu não consigo levar a sério. Você aí, você acredita? Conta para mim aqui nos comentários. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.